Em nome do Alan Produções A gente veio pra ficar É o 81988482725 É o diabete Vai, relaxa, contrai, disfarça e faz Vai mostrando teu talento, tá provocando demais É bola, gostoso, é quebra de novo Deixa babando a recalcada e me deixando louco É bola, gostoso, é quebra de novo Deixa babando a recalcada Ela trava, ela aqui que não para Vai jogando o bubom na minha cara Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela trava, ela aqui que não para Vai jogando o bubom na minha cara Essa é pra tocar dentro de Surubim, região, rapaziada E vai, relaxa, contrai, disfarça E faz, vai mostrando teu talento Tá provocando demais É bola, gostoso, é quebra de novo Deixa a babada já é calcada E me deixando louco É bola, gostoso, é quebra de novo Deixa a babada já é calcada Ela trava, ela que que não para Vai jogando o bubu na minha cara Vai jogando o bubu na minha cara Ela trava, ela aqui que não para Vai jogando o bumbum na minha cara Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Gostosa Ela trava, ela aqui que não para Vai jogando o bumbum na minha cara Dando embala no beat, tá pesado É reperdório novo e essa é inérita, rapaziada É o diamante, é o Sheldon, pra ficar, hein? Não, 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 essa daqui não Essa daqui tem que tocar no gol, pantera cor de rosa Ei, João, nada mudou, tá ligado? Vai! Alô, minha família de caraçu, coroa do avião, é tudo nosso Essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 tica Grava e bate, ela bate o bobão Aê, Judo Doido Aê, Pedro Pegação Fala com o Diamante Como eu falo, né? É cada um com seu poder, então vai Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Aê, Doutor Marconi É isso mesmo, a gente tá diferenciado Não tem pra onde, então vai Essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o graf bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bombom Tica, 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 bom Tica, 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 bom Pum pum bate, bum pum bate Quando grave bate ela bate o bum pom Pum pum bate, bum pum bate Quando grave bate ela bate o Argh tá conhecendo não é das A imagem e a voz já dá o drama, né? É o Sheldon, é o diamante Cada um com seu poder Vai, 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 vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vem na maliceia Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral E toda a galera de bonito Logo mais o diamante tá chegando, hein? Então vai! Vou desafiar Todas elas que gostar De dançar Todas elas que gostar De sarrar Todas elas que gostar De dançar, ô toma, toma Todas elas que gostar De fazer, ô toma, toma Quero ver, quero ver Quero ver você fazer Quero ver, quero ver Quero ver geral fazer Eita de bala, misturei foi tudo Jogador Misturei as sarraginhas Junto com o toma Toma, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de sarrar Todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de fazer Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Misturei a sarradinha junto com o toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Vai, toma, sarra, toma Vai, toma, toma, toma Sarra, toma, toma Aê, aula, daí playboy Fala com teu diamante, seu malicioso Tudo nosso Já fiz moto de motel Sentar de cima do banco A mina por cima de mim Com vestido levantando Fiz moto de motel Sentar de cima do banco A mina por cima de mim Com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Ela me disse que é top E é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Então vai Família É fácil Se liga 81988482725 Exclusivo Produções Luiz Henrique Divulgações Manda pra elas Já fiz moto de motel Sentar de cima do banco A mina por cima de mim Com vestido levantando Fiz moto de motel Sentar de cima do banco A mina por cima de mim Com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Ela falou que é top E é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai tomar de frente Ei, Carioca, cd's É cada um com seu poder, tá ligado, né? É o diamante, é a revolução Sucesso Dando em baralho, piti Vem com o Sheldon Pra tocar no paredão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me encontrar, dizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta E se o teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você Pra o rolê valer Então senta bem Então senta bem Peixinha da cebola É todo mundo aqui no time do Chelsea É dola cd's 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 Que beijo não resume em transar Então sarra, então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra, então sarra A bunda no chão Manda pra elas pesado, vai Dando embala no beat Pesou, fião É dola cd's É dola cd's Fala com o diamante Presidente É doado É o autobar pesado Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que tira a guarda arrancou Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se não fosse eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro E preparado pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Luiz Henrique Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Quarta é o dia do lado Quarta é o dia daquela menina Que mora na rua Da esquina de baixo Quinta e começa o jardim amanhã cedo Porque tem mais duas Não dá pra negar Fim de semana Tá tudo embolado Eu já tô embrasado Afim de instigar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Mas meu amor não tem problema Não, não Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor, não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, só um pedaço Seu lugar é aqui, do meu lado, do meu lado, do meu lado Fala com o diamante, não grita Aonde foi parar? O teu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvidos Eu quero pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Luiz Henrique Divulgações Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvidos Eu quero pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo E tá com orgulho E tá com orgulho de ligar pra ela Fecha os olhos Põe no número dela Põe no número dela E pressiona a tecla Ligar E fala pra ela Senhor E sem querer, querendo Eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal Desculpa Mas já que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da gente fazendo amor Da gente fazendo amor Exclusivo! Luiz Henrique, divulgações! Eu sei querer, querendo eu te liguei Desculpa sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudades da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu não sou teu pai, não vou te bancar Tá ligado? Então vai! Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Eu disse amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti É cada um com seu poder, né Xande? Eu também vou de carona nesse Uber Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, rega tá de dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, então vai trabalhar Eu não sou teu pai, nunca vou te bancar Eu posso até... Tá ligado, né? Vai! Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades eu ligo pra ti Eu disse amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se eu sentir saudades eu ligo pra ti Vai! Oi, amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode rir Se eu sentir saudades, eu ligo pra ti Eu disse amanheceu, então pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode rir Se der saudades, eu ligo pra ti Só podia ser você da DJ Ives, é o maestro DJ Ives, Dani Bala, Dani Bala DJ Ives, é cada um com seu poder, é isso mesmo Então vai Então fala comigo, vai É o diamante enxerga avião Sucesso, Sheldon e Raíssa Rodada E Felipe Gatélia Ela quer fazer carinho em mim, mas não pode Se seu namorado descobrir a bomba explode Você tá armando contra mim, já faz tempo Mas estou chegando no limite, eu não aguento Faço até correr esse perigo, você sabe Que quatro paredes elas me chamam de salvagem Mais difícil vai ser explicar o que aconteceu Eu faço loucura, mas não fala que foi eu Que deixou marca de palmaras no bumbum Que rasgou tua roupa e te fez perder o rumo Toda descabelada chegando no amanhecer Eu faço loucura, mas não fala que foi eu Que deixou marca de palmaras no bumbum Que rasgou tua roupa e te fez perder o rumo Toda descabelada chegando no amanhecer Eu faço loucura, mas não fala que foi eu Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral É mais uma ideia de estar em família Ela quer fazer carinho em mim, mas não pode Se seu namorado descobrir a bomba explode Você tá armando contra mim, já faz tempo Mas estou chegando no limite, eu não aguento Faço até correr esse perigo, você sabe Que quatro paredes elas me chamam de salvagem Mais difícil vai ser explicar o que aconteceu Eu faço loucura, mas não fala que foi eu Que deixou marca de palmaras no bumbum Que rasgou tua roupa e te fez perder o rumo Toda descabelada chegando no amanhecer Eu faço loucura, mas não fala que foi eu Que deixou marca de palmaras no bumbum Que rasgou tua roupa e te fez perder o rumo Toda descabelada chegando no amanhecer Eu faço loucura, mas não fala que fiz com você Um forte abraço a todo o público Da família, a sala e a rodada A junção perfeita, o diamante negro e o raiz A EJ15, canetinha de ouro Eu sou o chão do diamante Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que nós se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que nós se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco sabento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco sabento Mas você sabe que eu te completo na cama Por isso que me ama, amor Exclusivo Luiz Henrique, divulgações Bebem bala no beat Alô minha galera de João Pessoa, Paraíba Rio Grande do Norte Campina Grande Ceará Fortaleza Tô chegando hein Tô indo pelo seu vex Cara bacana Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que nós se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que nós se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Ei Vitória de Santatão, ei Caruaru, ei Gravata Fala comigo É pra tocar no paredão Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha e você gostou Alô Alisson do Poço Alô minha galera de Itapira Feira-feira nova Fala com o Diamante A Caga com o seu poder, rapaziada É tudo nosso, faz assim ó E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder O nosso mundo tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando O dia dos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Quem vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha e você gostou Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E tá ficando completado demais Não dá pra esconder O nosso mundo tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando completado demais Não dá pra esconder O nosso mundo tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando O dia dos flagra Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo Quem vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha e você gostou Alô Chechel, Alô Macaparana, Alô Laguna Itaenga É tudo nosso em família O diamante tá chegando O diamante tá chegando O diamante tá chegando Ela só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer O que vai acontecer Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, 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 vai dar Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer O que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar PT Misturou terquilo, whisky, vodka, mina Vai se envolver Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Misturou 3kg, whisky, vodka, mina vai se envolver Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT Tudo vai, pra tocar no paredão Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral O PT foi Haha, fala comigo barreiros, São José da Coroa Grande, Maragogi, Maceió É tudo nosso, vamos todo mundo embraçando, agora eu sou no paredão Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Dentro dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, porque a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava E ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ir Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Ah, 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 não vai embrasando Ah, 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 não vai embrasando Ah, 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 não vai embrasando Ah, 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 vai embrasando Tá ligado? Alô? Salve, salve, ida de Itamaracá Horto de Galinhas, Tamadaré É tudo nosso, é o Sheldon, é o Diamante Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fique sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, porque a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava E ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos ir Mas aproveitando que o esquenta vai Vai embrasando Ah, 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 ah Vai embrasando Ah, 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 ah Vai embrasando Ah, 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 ah Vai embrasando Ah, ah, ah Ela não te quer, ela não te ama Tá por interesse do ouro, fama e grana Ela não te quer, ela não te ama Tá por interesse do ouro, fama e grana Ah, recorda é viver Vamos voltar no tempo, onze anos Família, vai! Nós gosta de novinha, de blush de franjinha É o diamante e o corpo da mostradinha Nós gosta de novinha, blush de franjinha É o diamante e o corpo da mostradinha Ela não se cansa, só quer andar de marca Tem cruz absoluta, tem milho de andara Ela vem dançando ao som do batidão Só quer ficar com os caras medindo a bandidão Se você anda a pé ou de bicicleta Ela vem dizendo desse tipo aí não presta Só quer carro do ano e homem engobado Quem não tem dinheiro ela chama de otário Ela não te quer, ela não te ama Tá por interesse do ouro, fama e grana Ela não te quer, ela não te ama Tá por interesse do ouro, fama e grana Nós gosta de novinha, de blush de franjinha É o diamante e o corpo da mostradinha Nós gosta de novinha, blush de franjinha É o diamante e o corpo da mostradinha Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Filme deitar Não poderia esquecer dessa, né família? Então passa, vai! Salve, salve, ligoeiro Salve, salve, baldário Salve, salve, palmares Sucesso Eu disse, mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se empinar, que eu mesmo vou passar E mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, não pode relaxar O sol tá esquentando, não pode relaxar Sucesso, o diamante negro Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum Mete o fio dental e passa o óleo no bumbum O sol tá esquentando, então pode relaxar Pode se empinar, que eu mesmo vou passar Realmente eu fiz meu nome aqui, família Fio dental, tocada em todo o Brasil Geral curtiu, geral dançou Não poderia ficar de fora, né? Sol, salve Vai! O meu corpo tá mexendo sozinho Tá mexendo sozinho O nosso corpo tá mexendo toda hora Vai dizer que o seu corpo não mexeu Eu tô mexendo sozinho Ela tá calçando, ela tá dançando Estilo paniquete com o bumbum GG girando É sensacional, fora do normal Quando ela desce, mexe e faz os homens passarem mal Mal, 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 mal E põe a mão no joelhinho e mexe bala e pra cá Toma, 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 toma Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Sucesso E põe a mão no joelhinho e mexe bala e pra cá Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Bate o cabelo, bate o cabelo Bate o cabelo, bate o cabelo, vai E põe a mão no joelhinho e mexe bala e pra cá Ela joga o cabelo e faz o bumbum girar Bate o cabelo, bate o cabelo Sucesso ê o cabelo e faz o cabelo, bate o cabelo, bate o cabelo Aí alisou no posto, afogado de gaseira Detola CDs Ei, novinha, essa eu fiz pra você Recordar é viver, rapaziada Música tocada em todo o Nordeste, em todo o Brasil também Essa também foi hit nacional, novinha, essa pequinha Ei, novinha, essa pequinha, essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, quero ver você descer Quero ver, quero ver, dança pra viver Ei, novinha, essa pequinha, essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, quero ver você descer Pra todas inocentes, assim Cheirinho inocente, rostinho de boneca Pra limpar na dor do sol, pra te ver dançar Ela chega chegando, perfume exalando Só de olhar, já me hipnotiza Foi virou sensação, não é brinquedo não Ela é top, tipo a filha do patrão Tô daquele jeitinho, aqui no sapatinho Quem sabe canta, com o perdinho do poder Novinha, essa pequinha, essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, quero ver você descer Quero ver, dança pra viver Oi, novinha, essa pequinha, essa aqui eu fiz pra você Quero ver, quero ver, quero ver você descer Quero ver, dança pra viver Alô, alô, vem curtir a mate, dá-lhe bala no beat Já faz um tempo que a gente não briga, o relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga, o relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Daquele jeito que só você sabe Eu sou o diamante negro Diamante negro Diamante negro Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Já faz um tempo que a gente não briga, o relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga, o relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Daquele jeito que só você sabe Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Satisfação, menor da VG Essa já foi, pai É cada um com seu poder Conexão, Recife e São Paulo Yeah, 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 yeah A catuaba deixa as mulheres taradas E na balada ela joga bunda e sarra Na rapaziada A catuaba deixa as mulheres taradas E na balada ela joga bunda e sarra Na rapaziada E vai Senta vai, Kika vai Senta vai, Kika vai Senta vai, Kika vai Senta vai, Kika vai Vai, vai, vai Senta na c**a do papai Senta vai, Kika vai Senta vai, Kika vai Senta vai, Kika vai Senta vai, Senta vai, Kika vai Vai, vai, vai Senta na pontrona do papai Eu vou sentar A catuaba deixa as mulheres taradas E na balada, ela joga bunda e sarra na rapaziada A catuaba, deixa as mulheres taradas E na balada, ela joga bunda e sarra na rapaziada E vai, senta vai, quica vai, senta vai, quica vai Senta vai, quica vai, senta vai, quica vai Vai, 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 senta na pontrona do papai Senta vai, quica vai, senta vai, quica vai Vai, 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 senta na pontrona do papai Eu vou sentar, rebolando devagar Eu vou sentar Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha, me alucina vai, quica a bundinha E no colo do papai, você perde a linha Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha, me alucina vai, quica a bundinha E no colo do papai, você perde a linha Ela arranha, estiga e grita Ela encara e senta por cima É artista na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ela arranha, estiga e grita Ela encara e senta por cima É artista na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode não Ninguém pode não, ninguém pode não Ninguém pode com essa gata, é uma tentação Só pelo beat já dava pra saber, né DJ LK Beat autenticado No IJ LK Divulgações Esse sim é moral Você é o senhor do diamante Cada um com seu poder, tá ligado Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha, me alucina vai, quica a bundinha E no colo do pai, você perde a linha Vem mulher, cê tá doidinha E com essa boquinha, me alucina vai, quica a bundinha E no colo do pai, você perde a linha Ela arranha, estiga e grita Ela é cara e senta por cima É artista na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ela arranha, estiga e grita Ela é cara e senta por cima É artista na cama, bandida Ninguém pode com esta menina Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode, ninguém pode Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode não Ninguém pode com essa gata É uma tentação Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Rádio de LK Essa você fez o fio Exclusivo Luiz Henrique Divulgações